Até as 5 horas da tarde deste sábado, os postos de saúde de todo o país vão funcionar com o objetivo de atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes. Em Rio Preto, o movimento foi pequeno nos postinhos agora pela manhã. Técnicos e enfermeiras a postos. Neste sábado, as unidades de saúde de Rio Preto funcionam exclusivamente por conta da campanha para a atualização da carteira de vacinação em crianças e adolescentes. O problema é que poucas pessoas vieram aos postinhos. Durante boa parte do período da manhã, a sala de espera ficou vazia. Com as mudanças frequentes no calendário de vacinação ou mesmo a ampliação da faixa etária em alguns casos, só mesmo um profissional capacitado tem condições de avaliar se uma pessoa foi ou não imunizada contra determinado tipo de doença. A vacinação de crianças e adolescentes tem que ser um compromisso de toda a sociedade. Outra questão é que os calendários mudam com muita frequência. Muitos pais estão com a carteirinha guardada há anos, há muito tempo não vão até uma sala de vacina e às vezes estão achando que está tudo em dia e não. Às vezes outras vacinas foram incluídas, o esquema foi alterado, faixas etárias que antes não tinham direito à vacina agora estão sendo beneficiadas. Renata não descuida da saúde dos filhos. Trouxe as crianças e as carteirinhas delas e ficou mais tranquila quando a enfermeira disse que o documento estava atualizado. Eu acho muito importante as crianças estarem vacinadas para evitar doenças e eu vi a campanha na televisão, então achei importante trazê-los para ver se eles estavam com a carteirinha em ordem. As vacinas disponíveis são as do calendário de rotina, entre elas febre amarela, rotavírus e meningocócica. Nos últimos anos as coberturas têm caído e isso deixa todo mundo em alerta, porque quando a cobertura cai quer dizer que tem pessoas não vacinadas e as doenças podem voltar a circular causando surtos e epidemias. Maria Eduarda veio com o irmão, mas só ela precisou colocar a carteirinha em dia. O pai agora vai para casa mais aliviado. Eu sempre faço a vacinação, todas as vacinas do calendário do governo eu faço e eu nunca tive problemas com eles, acho que acredito porque eu mantenho eles sempre vacinados, então super vantajoso isso. Lembrando que para ser imunizado é obrigatório levar a caderneta de vacinação. A campanha segue até o dia 22 deste mês.